Essa energia é final na moral mano, energia de graça caralho Passa energia porra Só o sobreviveu, só o sobreviveu Bota uma porra até a batalha do coliseu Só o sobreviveu, só o sobreviveu Bota uma porra até a batalha do coliseu Uou, 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 uou Alto senhores Pra você ter erro nenhum Esse beat tem uma batida maneira Parece um holodon Não tem problema agora na improvisada O som deu palha porque a sua cara de lá tá amassada Então, cê sabe como é Tá tranquilo no pro escala, eu tô de pé Mas não tem problema aqui, eu não me ludo Eu não mudo, tá de pé E eu no próprio não me derrubo, mano Rima escuta Eu não me derrubo, mano, e tu é na labuta Não tem problema, não é fetiche Mas te bater, derruba o passo igual boliche Cê sabe agora Sem ibope, dois track agora Né boliche ouve rock Cê sabe como é no improvisado Boyband do passado De boliche eu já destaco Que na rima o céu brilho opaco É que nessa batalha você é muito fraco Você igual bola de boliche Depois da batalha sai cheio de buraco Aê, e vai ficar perdido na batalha Mas tá tranquilidade, cada rima eu faço é um hino Tu não sabe, o talento é genuíno É tipo no boliche você derrubando espino Só que você perde a direção Porque não sabe o que acontece Eu faço a minha rima Falou que você vai na pé Falou até que tá de pé Mas se não corre com a própria perna Cuidado é onde põe o pé Então se você for a minha caminhada E você vai ser jogado pra fora da jogada Sabe por que? Eu falo a verdade Eu sou MC Realidade Eu não fico fazendo rima sem vontade Barulho no primeiro round, aê, porra! O cara gritou a álpica pra vocês fazerem isso Barulho no primeiro round, aê, porra! Barulho no primeiro round, aê, porra! Aí quem achou melhor as jimas do meu amigo FL, passa a barata! Ooooooooooooooooooo! Então, segundo povão, certo, compadre? FL! Jurados, 3, 2, 1... FL! E a Maria nem fuma, né? E a Katu, como sempre, chegando no final, né? Bota o beat aí, besteira! Oh, oh, isso aqui é coliseu, não pode ter mente pequena, tudo que vai volta! Menos a morena! Mais alto, porra! Isso aqui é coliseu, não pode ter mente pequena, tudo que vai volta! Menos a morena! Oh, 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 menos a morena! Oh, 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 oh! Ele o dread! Batalha, rolando! Ei, 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 aê! Esse menor rimando sem energia na batalha, isso me causa revolta, você não passa energia pra eles, por isso que eles não passa de volta! E você não entende, mano, que eu falo a minha verdade, vem toda vontade no peito, quando eu sinto que eu tô rimando só nem a realidade, enquanto você tá falando até de Bahia, até de Holodum, e você vai tomar rimando, a não sabe que isso não é praxudum, só que Você não entende, o seu rap não é nada poético Tipo na Bahia, eu não sou tipo um trio Mas na batalha eu sou elétrico, por isso que Eu faço energia, você não vai ter a sintonia E eu vou te batendo na batalha, meu mano Porque só se falta de vontade na batalha da agonia Bata ele, Jump Você falou que o Jump tá animando Sem vibe e não tá passando energia Eu falei que você tava passando mal ali fora E você falou melhor a cria Então agora, mano, eu te entendo Tá tranquilo, agora acabo com os seus bens É tipo aquela figurinha do WhatsApp Olha lá, lá vem um falso, me dá um parabéns Então, eu te falo, eu te falo, eu te falo Agora sem fetiche, eu lembro no improvisado No primeiro round, você me falando do buraco Que tem na bola de boliche, olha Como eu te mato nessa sessão O buraco não é falha, o buraco não é problema Ele ajuda a segurar e orientar a direção Então, eu te falo, mano, aqui eu rimo De repente tem a direção, segura no buraco Eu derrubo esse pino Não, acabou, acabou Barulho pro segundo round, aí, família Vamos agir na votação Quem achou melhor as rimas de FL, faça barulho Quem achou melhor as rimas de Jump, faça barulho O que foi, mano? Torcida organizada, tá grande Não conheço ninguém Tô brincando, quem achou? Segundo ponto, o vote-up Jurados, três, dois, um Se não matar, vai morrer Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, a última round Aí, ó Rapaz, rapaz, rapaz É a última bagulha da noite Bota ele no treco Bota ele no treco Bota ele no treco Mata ele no treco Eu te mato nessa levada Trap é velocidade Mas ela sem a direção não é nada Então você precisa entender Olha só, o seu freestyle é feio Pode ter a velocidade Mas sem direção não chega Não sabe de onde veio Sem direção, só que você é muito fraco Fala de velocidade improvisada O problema é quem? Tá andando muito lento Não percebeu que tá no caminho errado Só que você não entende Na minha rima, eu vou na fé Eu sou filo Eu sempre caio Mas nota rodada, tô sempre de pé Você falou que eu tô muito lento E não tô entendendo nada Tá tranquila agora Se eu tô andando mais calmo É melhor rima analisada Sabe como eu te falo agora Que eu te quebro no sapatinho Andando devagar Eu consigo enxergar onde eu tô no caminho Onde você tá no caminho Só que você não bebe rap na sua fonte Quem olha muito por lado Acaba não enxergando o próprio horizonte E você fica perdido Sabe que eu nunca falho Você achou que tava no caminho certo Mas se perdeu tentando pegar atalho Eu não pego atalho Sabe que agora você se incomoda Eu não bebo um rap na fonte Bebo uma brama e faço rima foda Não tem problema O bichimi bate agora Eu bato nele também Aconteceu Todo dia acontece Alguém Sabe que você bebe brama Manda rap foda no instrumental Mas foi você que bebeu uma brama E veio com a batalha falando Ai estou passando mal Ai estou passando mal Faça uma improvisação Controla sua emoção Que você ficou passando mal E só bebeu um latão Eu falei que tava Tranquilão passando mal Isso não me impediu De chegar aqui Nessa final Então não tem problema Essa cena Você sabe que você é um tralha Eu tava passando mal Mas nunca usei isso Como desculpa na batalha Só que isso daí Eu sei que é uma vacilação Que você chegou no final Mesmo doidão Mesmo ser nu Bebindo latão Só que uma parada aqui na batalha Eu vou ter que te explicar Foi maneiro você se enforçar Chegar na final Só pra eu poder te pisar Família Barulho para o terceiro round Família Desculpa gente Desculpa O atalho tava boa Nem prepara Votação tá Quem achou melhor As rimas de jump Faça barulho Quem achou melhor As rimas de FL Faça barulho Segundo porvão FL Jurados Três Dois Um Valeu Valeu